Amei demais Não vai mais dar certo, tudo terminou Me deixou na estrada e subiu Fiquei ali sentado, coração na mão Fiquei ali sentado, coração na mão Fiquei ali sentado, coração na mão Amei demais, muito sufocado por uma paixão Mas nunca pensava em ouvir o não Da mulher amada, se um dia eu perdesse a linha Se um dia eu perdesse a linha Ela na direção, vi os dois na estrada lá de Itabuão Começar um bate-boca puro sem noção Se desentendemos logo eu ouço o não Chega Não vai mais dar certo, tudo terminou Me deixou na estrada e subiu Fiquei ali sentado, coração na mão Fiquei ali sentado, coração na mão Fiquei ali sentado